Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje vocês amam, o que eu trago aqui pra vocês é um vídeo que eu trago todos os meses Que é o vídeo de acabados do mês Hoje eu vim com acabados do quinto mês de Helena Ela já completou cinco meses ontem e aí eu tô gravando aqui pra mostrar pra vocês O que foi os acabados desse mês, que foi do quarto pro quinto Tudo que ela usou nesses 30 dias E o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu usei pela primeira vez e gostei O que eu usei e não gostei, então eu vou falar assim, tudo com detalhes aqui pra vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já deixa o like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo E do canal também, não deixa também de se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo E é isso amores, vamos lá começar, vou mostrar tudo pra vocês e vamos lá Amores, e nesse vídeo eu vou matar a curiosidade de vocês, que é sobre os leites de Helena Quantos leites que ela usa num mês, então eu vou falar nesse vídeo pra vocês O leite dela é esse aqui, o Aptamil 1, tá bom? O prêmio E aí ela usa esse desde quando ela começou a tomar fórmula Então nesse vídeo eu vou falar, então assista esse vídeo até o final Que eu vou falar pra vocês quantas latas de leite ela gasta, tá bom? Então eu vou começar pelo que eu sempre começo, que é coisas do banho, que é shampoo e sabonete Então esse mês ela continuou usando o Hora do Sono da Johnson Que eu falei pra vocês que eu ia usar até acabar Eu usei quando ela, abri ele quando ela completou dois meses E aí agora ela com cinco, então dois, três, quatro Ela já faz três meses que tá usando esse, ó E agora ele tá no finalzinho e vai dar pra o sexto mês Vai dar pra ela usar até do quinto pro sexto Que é esse aqui, ó Então ao todo vai dar pra ela usar acho que quatro meses, né Esse aqui que eu abri quando ela tava com dois E aí ela usou esse mês Mas ele tava aqui, ó, ela usou essa quantidade E aí esse aqui tem, dá pra mais um mês E aí a gente entra com outro a partir do sexto pro sétimo Pra gente usar outras coisas também Então eu vou acabar com esse todinho primeiro Aí de sabonete, eu tinha aberto do terceiro pro quarto Esse aqui, mamãe bebeu Que é o sabonete líquido E aí ela tinha usado pouco mais da metade em um mês E aí tinha ficado uma quantidade que dava pra alguns dias ainda Então deu pra quinze dias Ela usou os quinze primeiros dias desse mês Do quarto pro quinto E aí depois quando acabou esse aqui Eu abri um em barra da Pompom Que eu vou deixar a fotinha da caixinha aí pra vocês O azulzinho E aí ela tá usando até hoje Porque o em barra ele dura muito mais Então esse aqui deu pros primeiros dias E aí depois eu abri esse da Pompom Agora eu vou começar por fraldas e lenços Mas primeiro eu vou mostrar a pomada Que ela usou esse mês É uma pomada que eu tenho muita vontade de testar nela Que é um pouquinho cara E eu via muitas blogueiras Muitos, sabe, influencers usando E aí eu decidi comprar ela pra fazer o teste E eu assim, amei essa pomada Ela é maravilhosa O custo-benefício dela é um pouquinho alto Mas assim, gente Ela é muito boa Durou o mês inteiro Geralmente eu uso uma pomada e meia nela E ela por ser melhor Por ser uma pomada mais grossinha Ela durou o mês inteiro Que foi essa aqui, ó Desitim da Johnson's Essa azulzinha aqui, ó Ela usou inteirinho Não tem mais nada aqui dentro, ó Tá vendo, ó Não tem mais nada Eu acho que se apertar sai um pouquinho ainda Mas ela usou inteirinha Essa pomada aqui Da Johnson's Desitim Maravilhosa Super amei Super aprovada Assim, vale muito a pena Muito boa Mesmo E aí do quarto pro quinto Ela usou essa daqui completa Tá bom? Agora Eu vou começar com as fraldas e lenços Eu vou primeiro com os lenços Que eu sempre tento seguir essa ordem Todos os meses Que é pra vocês ficarem curiosos E assistirem o vídeo de verdade E aí no final Eu vou somar quantos lenços que ela usou no mês Tá bom? Então ela usou um lenço da Huggs De 48 unidades Que foi esse verdinho aqui, ó Vem 48 unidades Vocês já devem saber Que eu não sou muito fã dos da Huggs Mas aí eu tô acabando com o estoque Graças a Deus Finalmente eu tô conseguindo Acabar com esse estoque da Huggs Tá bom? Então usou esse aqui com 48 Aí usou também mais o amarelinho, ó Com 48 também Então foram dois da Huggs De 48 unidades Usou um da Papego Que vocês sabem que eu amo Esse lenço Eu usei ele logo quando ela é novinha E aí esse aqui vem com 50 toalhinhas Ele é maravilhoso Gosto muito Então usou esse aqui Aí usou um Consen da Kik Baby Vem com 100 unidades Deixa eu ver se é isso mesmo É Vem com 100 unidades Maravilhoso Maravilhoso Amei esse lenço aqui Muito bom De verdade E aí ele vem a tampinha E tudo mais Ele é bem bom mesmo Gostei dele igual eu gosto Da personalidade Sendo que esse aqui Ele é mais molhado Da personalidade Ele é bem mais seco Que esse E aí Era uma marca que eu nunca tinha Tá caindo a tampinha aqui, ó Era uma marca que eu nunca tinha usado Não conhecia E aí eu decidi Experimentar E pra mim tá super aprovado Gostei demais desse aqui E se eu encontrar mais vezes Eu vou comprar Porque ele é realmente muito bom Aí, gente Eu tô gravando esse vídeo Hoje não é dia 2 Hoje é dia 3, eu acho É Deixa eu ver aqui Tô gravando esse vídeo dia 3 E ela completou 5 meses dia 1 Então Esse lenço aqui já tá menos Do que o que tava No dia que ela completou Mas Eu marquei pra vocês Ela usou esse aqui, ó Esse vem com 100 E aí no dia que ela completou 5 meses Que foi dia 1 Ela tinha usado Em média 60 unidades Desse aqui E ainda tinha em média 40 unidades aqui dentro Então eu vou fazer a conta Com 60 lencinhos Mais esses aqui Que eu acabei de mostrar pra vocês, ó Mais 60 De que vem aqui dentro Porque tinha em média Uns 40 ainda Ainda tem alguns Tem uns 3 aqui ainda E aí tem em média Ela tinha usado em média 60 no dia que ela completou 5 meses Que é esse aqui Da Baby Pop Eu amo Vocês sabem Que eu gosto demais Desse aqui Então deixa eu fazer aqui A conta Pra eu falar pra vocês Quantos lenços Que ela usou Em um mês Então ela usou 306 lenços 306 toalhinhas Em um mês Tá bom Então Eu não acho que é muito Tem gente que consegue usar menos Mas a Helena faz muito cocô Gente Ela faz cocô Umas 3 4 vezes por dia Então suja muita fralda Gasta muito lenço também Então por isso que é essa quantidade Agora eu vou parar as fraldas Estão todos aqui Estão todos aqui os pacotes Desse mês Ela usou Deixa eu ver Seis pacotes De fralda E aí eu vou mostrar Pra vocês Quais foram Tá bom Vou começar Por esse aqui Da Hugs Que é o azulzinho Vocês sabem Que eu também Tinha um estoque Infinito Dessas fraldas E assim Particularmente Eu gosto muito dela Ela vaza Algumas vezes Dependendo assim Se a Helena Passar a noite Todinha E nessa noite Ela fizer muito xixi Ela vaza Mas Pra mim É super tranquila Ela vaza Muito pouco Tá bom Não é muito não Ela me deixa na mão Mas é muito raro Que é essa daqui Da Hugs Tripla Proteção Esse pacote Com 32 fraldas Ela usou Um dele Começou usando Um desse aqui Aí eu acho Que meu estoque Dessa daqui Acabou Aí usou Um pacote Da Kramer Que entre A Hugs azul E a Kramer Eu prefiro A Hugs azul Tá bom Eu sei que tem gente Que vai dizer Que ama a Kramer E tudo Eu também gostei Mas não amei Tá bom Então é uma fralda Que eu uso Porque eu tenho aqui Mas eu não Compraria Tá bom Eu comprei elas Em promoção Em oferta De 10 reais Mas eu nunca tinha usado Então assim Pra dizer hoje Se eu compraria Ou não Eu não compraria Tá bom Assim pra dizer assim Entre uma e outra Eu compraria outra marca Por exemplo Uma galinha pitadinha Da Babysack Mas essa daqui Ela usou Que vem com 28 fraldas E todas são tamanho M Tá bom Então ela usou Essa daqui Da Kramer O pacotezinho roxinho Não sei se tem outras Mas ela usou Essa daqui Gosto Mas não amo Aí usou Dois pacotes Da Galinha Pitadinha Que vocês sabem Que é uma fralda Que eu amo de paixão Desde que ela Ela nasceu Que ela usa O pacotezinho P ela usou Arrodo E aí É essa daqui Galinha Pitadinha Da Babysack Ultraseck Cada uma Vem 28 fraldas E aí ela usou Dois pacotes Dessa daqui Do pacotinho Verdezinho Tá bom Então foram Dois com 28 Tamanho M Também Usou Um pacote Da Adiguinho Essa Tamanho M Que vem com 32 Fraldas Essa fralda Aqui Tá vendo É um pacotão Grandão E aí ela usou Ele todinho Gente Eu não gostei Dessa fralda De jeito nenhum Ainda bem que Eu só tinha ganhado Essa Não lembro se foi No chá Mas eu só tinha ganhado Essa fralda aqui E eu não tenho Mais pacote Da Adiguinho Tá bom Então Eu não compraria De jeito nenhum Se é de comprar Esse pacote Da Adiguinho Eu compro O da Babysack Pelo mesmo preço E assim É incrivelmente Boa Essa fralda Da Babysack Então Essa daqui Diguinho Essa marca Aqui Diguinho Não gostei Tá bom Então não compraria E por último De fralda Ela usou Um pacote De uma fralda Que eu sou Apaixonadíssima Que é A fralda Da Pompom Essa daqui Pompom Protec Ela vem Com 30 fraldas E assim Ela custa Pelo menos Onde eu compro ela Ela custa 19,90 Então pra mim É um custo-benefício Muito bom Pro pacote Que vem com 30 fraldas E assim Ela é surreal Dá pra O bebê Passar a noite inteira E não vaza De jeito nenhum Tá bom Então Ela usou Esse aqui Pompom Protec Então ao todo Foram 6 pacotes De fralda Eu vou fazer Aqui a conta De quantas unidades De fralda Foi E aí eu falo Aqui pra vocês Fiz aqui a conta Das fraldas E ao todo Foram 178 Fraldas Descartáveis E 6 Pacotes Tá bom Foram 178 Unidades De fralda Agora Eu vou mostrar Pra vocês O que vocês Mais querem saber Pelo menos lá no Instagram Vocês me perguntam muito Que é sobre o leite Dela Ela toma esse leite Desde quando Ela começou A tomar a fórmula Com um mês E pouquinho Eu acho Com um mês Sei lá Ela começou a tomar E aí ela toma O Habitamil Premium Eu compro Essa lata aqui De 800 gramas É esse Da Danone Tá bom Falei Nestlé Mas é da Danone E aí ela toma Gente Em média Eu não vou falar assim Ela toma tantas latas Por mês Porque tem mês Que ela toma mais E tem mês Que ela toma menos Mas em média Ela toma de 3 A 4 latas Por mês Teve meses Que ela tomou 3 latas só E teve meses Que ela tomou 4 latas Em um mês Em 30 dias Tá bom Então Que deu Equivalente Uma lata Por semana E tem mês Que ela toma menos Porque ela também Mama peito E agora começou A introdução alimentar Então Ela varia bastante Mas Tem meses Que ela toma 4 latas Então Se fosse fazer Uma média assim Pra eu comprar Por mês Eu compraria 4 Pra ter de estoque Então são de 3 A 4 latas Tá bom Então é isso Amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Mostrei pra vocês Com detalhes Tudo que a gente usou Aí do quarto Pro quinto mês Mês que vem Tem mais um vídeo De acabados do mês Que é do quinto Pro sexto Espero que vocês tenham gostado Não deixe de clicar em gostei Pra me ajudar na divulgação Desse vídeo E do canal E não deixe de se inscrever aqui Pra fazer parte da nossa família Que tá crescendo muito Todos os dias E graças a Deus E a vocês também Tá bom Então é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau